Galera do céu, não tem como descansar não. Olha lá o tio andando de moto, olha. Olha aí, rapaz. Olha o tio andando de moto, filho. Nem capacete ele não coloca, né? Mas coloca o capacete e tudo. Galera do céu, falei pro menino aqui pra nós descansar. Quem disse que ele quis? Tá doido pra andar de moto, né, filho? Andar de moto e pescar. Tentei de todo jeito conversar com ele aqui. A gente descansar um pouco e depois a gente sair outra hora, né? Sei lá, qualquer coisa. Agora precisava levar alguma coisa pra nós amarrar essas coisas aqui que nós vamos comprar lá. Vamos fazer pra amarrar esses trens aí, hein? Sei não, vamos fazer lá no mercado e a gente vê. Ele não tem licença pra poder dirigir essas motos grandes assim, gente. Por isso que ele tá com aquela moto ali. Por isso que ele tá com aquela moto ali. 20, 22. 20, 22? Uau! 20, 20, 20, 0, 5. E aí, mine's younger. Acelera, filho. Você precisa de um pouco de ajustamento e de escuro. Ok, mas não tem problema. Não precisa de arvore? Você não precisa? Não, eu tenho que comprar Ele disse R$800,00 Mas ele queria R$50,00 para comprar mais No meu pocket Eles vão por um monte de dinheiro Eles são caros Eu vou pegar Eu vou pegar Eu não me importo Não tem problema Pegue isso, meu amigo Se você ver alguém perto Vamos lá, seu filho Você não quer acelerar um pouquinho? Dá uma aceleradinha aí, filho Para o pai ver, vai Aí sim, garoto Vamos nessa Nem preciso de GPS para ir até o Largo ou coisa, não, galera Ai Está pesada, viu? 1.600 cilindradas Vamos que vamos, estamos juntos Daqui a pouco eu volto com vocês Então, galera, sempre quis fazer isso aqui E nunca tive a oportunidade Agora estou aqui com o Nicolas, né filho? Para a gente comprar uma vara de pesca Com molinete, alguma coisa assim Essa aqui já vem com linha e tudo Quem já tem uma vara de pesca, só pega isso É verdade, olha Esse aqui é um molinete Shimano, olha lá 29 dólares Eu não sei se isso está barato ou está caro Que eu nunca pesquisei isso no Brasil Mas eu acho que está Na minha opinião aqui está barato Aqui você compra Castor, né? Para poder colocar Cuidado aí Esse aí não tem linha dentro não Tem que comprar linha também Se comprar esse aí Olha lá, galera Aí eu vi um ali agora Bem legalzinho aqui, olha Olha Eu vi uma aqui Cadê, cadê? Tem uma por aqui assim que eu vi Aqui, olha Essa é menorzinha, mas 55 conto eu achei caro 55 conto essa Olha os bens estão olhando Estão olhando para comprar também Oi, filho Olha Qual é esse? 68 Mas essa é de adulto, não é de criança não É muito grande Muito grandona assim Não dá certo não, tem que ser menorzinha Ah, achei de criança aqui, olha Aí de criança 29, 23, 10 Essa aqui é 10 dólares, filho, olha Olha essa aqui, olha 10 dólares, olha 9,98 essa aqui Pronto, a do Nicholas a gente já achou Isso é barato para você? Para mim é, eu acho que é Essa aqui é 68, é muito cara, eu acho E é muito grande também Eu acho que é para mais só pescar no mar, né? Não sei se eu vou pescar no mar Não sei se vale a pena levar uma bichona grandona dessa Agora uma pequena dessa com o Nicholas Eu acho que vale a pena demais, né, filho? É Não bicha assim não que você pode estragar isso aí, tá? Isso daqui é o quê? Isso aí é para você colocar a outra peça que vem Para engatar aqui Ah não, aqui é onde sai a linha mesmo Sai a linha aqui e coloca o anzol na ponta Aí é só pescar Pode ser essa mais baratinha então, né, filho? Aí, olha 9,98 Barato demais Tá barato demais, filho É Olha essa azulzona aqui, ó Acho que essa azulzona aqui é até melhor que ela vai mais longe, ó Isso aqui é para meninos Para pegar peixe pequeno, tá vendo, galera? Vamos levar essa aqui, ó Isso aqui é melhor Ela é maiorzinha Agora a gente precisa Isso aqui é para fazer o quê? Ali, galera, ó 21,99, ó Vale a pena, hein? Já vem com linha e tudo, ó Isso aqui, ó Está quebrada já Vixi Já está quebrada, imagina Ah não, está só desparafusou aqui, ó Ah, vou levar essa aqui baratinha mesmo, ó Vou levar uma baratinha Essa baratinha É noventa e nove mil Noventa e nove dólares É porque ela é o melhorzão, né? Essa aqui, filho, ó Essa aqui deve ser bem mais barata Ela está no lugar errado, entendeu? Mas eu acho que o pai vai levar essa aqui mesmo, ó Isso aqui está de boa já, ó Vinte e um e pouco, ó Papai Olha essa aqui Papai, pode eu manter esse botão aqui? Vinte e um e pouco essa, ó Papai Só que essa não vem em linha Papai Oi, filho, oi Pode, pode, pode Vai para você o quê? Acho que eu vou levar Mas essa aqui não vem com Olha aí o que você está fazendo, ó Estragou o negócio Pitou, hein, viu? Você disse que podia Pois é Olha essa aqui, galera Olha, agora eu não sei Os preços estão meio doidos aqui Olha, essa aqui parece que é Ah, essa aqui de trás, ó Essa aqui de trás está de vinte e nove também Mas também não vem a linha Tem que comprar a linha para colocar aqui dentro, ó O certo era O bom mesmo era ter alguém para ajudar, né? Olha essa aqui, ó Essa aqui é a mesma daquela Só que branca O que é isso? Aí vem essa molinete estranha assim Eu não sei se for essa não O que é isso? Isso aí é uma boia para colocar na linha E aí a sua Seu anzol não desce até o fundo Fica boiando, entendeu? Tem um monte de isca aqui também Que daqui a pouco a gente vai olhar Primeiramente eu precisava comprar a vara, né? Olha essa vara aqui, ó Vinte e um e pouco também Acho que vale a pena essa aqui, hein? Que essa aqui já vem com linha, ó Bem mais prático, né? Tem azul e tem preta também, ó Vou levar essa preta aqui Para não ficar igual a do Nicholas Isso aí a gente precisa Isso aí é verdade Mas esse aí é para pegar peixe grande, né? Olha só essa aqui, filho Tiger É Tiger o nome dela Vou levar uma dessa aqui para o pai Preta e branca do Corinthians Eu sou corintiano, né, minha gente? E o Nicholas vai azul Mas ele é corintiano também Não, filho Esse aí azol é muito grande Não dá certo, não Tem que ser azol menores Vamos procurar Eu sei fazer Tem que colocar linha na sua Na sua No seu molinete também, aqui, ó Esse molinete aqui não vem com linha, não Não vem com linha Vamos ver como é que vamos colocar linha Dentro desse bicho aí Ah, nós temos que levar isso aqui também, viu? O quê? Para nós colocar os peixes que a gente vai pegando A gente coloca tudo aqui dentro Para a galera ver E a gente vai pegar esse negócio Isso aqui é para pegar ele dentro assim Na água, entendeu? Vamos levar um bicho desse também Vamos precisar 14 conto, galera Nós vamos precisar para colocar nossos peixes Que nós vamos pegar E agora A gente vai ter que pegar anzol Eu acho que Na verdade, pessoal Acho que é melhor também Eu pegar uma linha Uma Uma vara de pesca dessa Para o Nicholas Que já tenha linha Né, filho? É Porque se a gente for colocar linha ainda Por que eu preciso da linha? Para poder colocar o anzol E puxar o peixe, ué Senão não puxa Só que essa aqui está bem salgada, ó Está mais cara que a minha 29 conto, mano 29 conto Olha essa aqui, filho, ó 30 conto 30? 30 conto, meu irmão Ela já vem com tudo ali, já, ó O kit Oi, filho Ah, pega o negócio ali em cima Aqui, ó Pera aí 9 conto aqui, achei uma, amor Opa 9 conto aqui, ó Aí, ó Essa já vem com linha e tudo E preta e Tá gordura do pai aqui, ó Devolver essa Não faça isso Não faz isso Pera aí Porque se você faz isso aí Pode embolar tudo, tá? Pera aí Não mexe nisso agora, não Pronto Duas varas com linha Só falta o anzol e a chumbada Anzol e chumbada, galera Anzol e chumbada Bora procurar aqui, filho Olha o tanto de anzol, velho Isso aí é pra pescar Pescar artificial Não serve, não Acho que vou levar assim Anzol assim, ó Já vem logo um monte Ele vem pequeno Vem grande Vem um monte, ó Né? Vamos levar esses anzols Anzóis 6 e... 9 dólares isso aí Não vale a pena, não Vamos levar esse aqui, ó Ah, não, vou levar esse aqui Que já vem pronto, ó Só colocar chumbada, ó Um e pouco Pronto Vamos levar esse aí Que já vem pronto Só colocar a chumbada E a chumbada tá aqui, ó Uma parte você amarra na... Lá na... Na vara E outra parte... Isso, filho E outra parte você amarra na... Naquilo ali que já tá até pronto Com caçouro e tudo, ó Pode ser esse aqui mesmo, eu acho Tá muito leve Tá muito leve esse aqui Vamos levar um mais pesadinho Deixa eu ver um mais pesadinho Esse mais pesado? Esse dá um pouco muito mais pesado É, como vai isso? Vamos Põe lá no nosso carrinho E... O que mais que eu vou levar aqui, galera? Acho que o anzol... É, o anzol chumbada Vara com a... Com linha e tudo É... Eu não sei o que que é, não Acho que é linha O que mais que eu levo agora? Uma coisa muito legal aqui, filho Que a gente vai ter que levar a isca Senão a gente não consegue pegar o peixe O que é a isca? Aqui, ó Vou mostrar pra galera aqui, ó Olha o que eles vendem aqui, galera Dá uma olhada nisso Minhoca viva! Minhoca viva aqui Tem coragem? Tem coragem? Não a gente não Aqui, ó Tá aqui dentro das minhoquinhas Segura aqui pra mim Segura o celular Segura filmando aqui em cima, amigo Filma aqui, olha pelo celular A minhoca ali dentro Tá vendo? Sim Vende aqui, galera, ó Essa aqui tá 3,50 Vamos ser Ó, papai Ó, papai Essa minhoca É pra nós alimentar o nosso peixe? Não é alimentar É... É enganar ele Pra ele morder a isca Que vai ser a minhoca E acabar mordendo no anzol É... E vai pegar grudando aqui A gente puxa E a gente pega pra comer Exatamente Vou mostrar pra galera Você vai querer comer os peixes? Você tem coragem mesmo? Sim, porque é gostoso Se você falar que tem coragem A gente leva dentro disso aqui Eu frito lá em casa e a gente come É... Porque eu gosto de comer peixe Então fechou Deixa eu só fazer as contas aqui então Duas varas Uma prometa pra você Chumbada Anzol Anzóis Então uns 5 ou 6 anzóis ali Dá pra pescar de boa hoje Qualquer coisa a gente compra mais outro dia E... Tem até uma meranha Tem? Hum Aonde? Ah, tá aqui, ó Mas essa aqui não presta não É isso aqui Isso aqui é só pra dizer mesmo Nós vamos pescar muito ainda esse mês Nós vamos caçar uns rios aí pra nós pescar Aí a gente pode ir de moto E a gente pode ir de moto E a gente pode ir de moto A gente pode ir de moto E a gente pode ir também de caminhonete De boa É, mas hoje eu quero ir de moto Porque eu gosto de ir de moto Tá bom, hoje eu não vou ir de moto E eu vou contar pra vocês agora, galera Como que foi Quando eu ganhei... Quando eu ganhei, não Quando eu comprei a minha primeira moto No Brasil, né Morava numa cidadezinha chamada Cujubim Interior de Rondônia Aí eu era viciado em jogos De computador, de videogame e tudo mais E eu tinha um computador E esse computador eu peguei E dei ele de entrada Pra poder pegar uma moto Era uma... Era uma Today A gente fala Today, né Hoje a gente entende que é Today Era hoje, né O nome daquela moto, aquela Honda Só que ela não era CDI ainda Quem entende de moto aí Vai saber o que eu tô falando E pode até comentar aqui embaixo Se eu tiver errado, me corrijam Aí o que que acontece? Ela não... Ela esquentava, rapaz E não pegava de jeito nenhum depois Depois que ela desliga Vamos Vamos passar no caixa agora Ela não pegava de jeito nenhum No pedal Porque não era partida elétrica na época E nem injeção eletrônica Era carburador Olha só como é que eu tô me sentindo velho agora, galera Depois que eu tô contando isso aqui pra vocês, né Olha isso O que que é isso? Faz... Eu tinha 17 anos Faz 3, 6, 16 anos isso Já faz em 16 não 14 anos 14 anos Eu tinha uns 17 anos mais ou menos Deixa eu puxar esse negócio pra cá Senão vai bater na cabeça de alguém E aí eu comprei essa moto Rapaz do céu Ela não brigava, não ligava Toda vez que esquentava acontecia isso Aí eu resolvi fazer o seguinte Falei pro cara Falei, mano Desculpa aí, mas Vou ter que desfazer o negócio Porque a moto não liga nem com reza brava, meu amigo Eu acho que foi justamente por isso Que ele passou ela pra frente E aí o que que acontece? Eu devolvi, graças a Deus Voltei meu computador O cara ficou puto comigo É lógico, né? Ele tava montando uma lan house Precisava de mais computadores Pra colocar na lan house dele lá E eu fui... Tomei o computador de volta E falei, o que? Deixa eu ficar quieto com meu computadorzinho Que eu ganho mais Passar aqui mesmo Nesse caixa aqui, ó Que aqui é o caixa onde você mesmo passa, entendeu? E você, filho? Qual foi sua primeira moto? Na minha moto? É aquela... É? É Porque eu nunca tinha de moto na minha mãe Nunca? Nunca Ixi Minha mãe não gosta de andar de moto Não é que ela não gosta Porque ela não tem, né? É difícil Quando não tem, aí não tem como, né? Fazer as coisas Passa pra mim, vai Me ajuda aí Assim, ó Isso Vai, joga pra lá Joga ali, ó É Isso Vai pegar Isso Isso Minhoca Minhoca aqui, minha amiga Só aqui mesmo pra você achar Porque... Ih, filho, ó Pega com a mão Aí, joga pro lado Ó, ó Mais isso A água eu vou pegar assim, ó Vai logo É Estou demorando muito Joga pra lá Toma Pega a água agora ali, ó Com isso, você vai encontrar o código de barra onde está Aí, ó Dá uma apertada no gatilho Aqui? É isso Aé! Ó lá, ó Isso. Assim, ó. Tá vendo, galera? Paternidade dando resultado. Agora é isso. Isso daqui. Cadê a... Aqui em cima. Pronto. Joga pra lá. Põe pra lá. Agora é isso aqui, vai. Essa aqui é a sua. Essa é a sua, vai. Toma. Coloca do lado aí, depois o pai pega. É, de qualquer jeito aí, depois o pai pega. Aí. Vai, essa aqui agora, vem. Põe assim, ó. Aqui, ó. Põe lá. Pra não apagar. Meu Deus. Aê, garoto. Olha aí, galera, ó. Tudo deu R$ 62,46. Não teve taxa, cara, ó. Aqui no Walmart não passa por aproximação. Tem que trazer o cartão. Inclusive, eu esqueci o cartão na hora que eu tava vindo. Não teve táxi. Ah, hoje não paga tax. Não? Hoje é o dia de não pagar tax, hoje. Então a gente não pagou nada de taxa pra comprar essas coisas. Olha só que bom. Hoje a gente não paga taxa? Não paga taxa. Só paga só o valor que a gente comprou. Aí aqui é sempre bom você imprimir, tá? Imprime o recibo, por quê? Pega aí, filho. Nós vamos ter que apresentar lá fora. E aí, se a gente não tá com ele impresso, pode... Nossa, quase derrubei as minhocas ali, ó. Pega ali as minhocas. Põe aqui dentro tudo. Tá tudo pago já. Segura a nota. Hoje a gente não paga taxa, rapaz. Que da hora, velho. Eu vi ela se mexendo. Você vai ter coragem de pegar nela pra colocar no anzol? Hã? Você vai ter coragem de pegar nela pra colocar no anzol? Coloca lá aí dentro. Não, minhoca. Coloca aí dentro, por favor. Sem jogar. Só colocando. Assim. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega uma sacola ali. Eu vou ter que pegar, né? Porque se... Pelo jeito esse menino é medroso, né, gente? Não vai ter coragem de pegar nas minhoquinhas, não. Aí fica mais ou menos difícil. Mas eu pego, filho, e coloco, tá? Pode ser? O que é o último de mordebra? Se a minhoca é morde. Morde nada, rapaz. Minhoca é... Tranquilo. Não tem medo nenhum, não. Então vamos nessa, galera. Vamos amarrar tudo isso aqui na moto ali agora. Pra gente vazar. Precisamos fazer umas chaves aqui. Mas essa máquina queimou no dia que eu fui aqui a última vez. Nunca mais arrumado, ó. Quebrou aqui também. Olha aí, ó. E o povo não vem fazer manutenção. Aí vamos esperar aqui a boa vontade desse pessoal sair do meio agora, né, filho? Pra gente ir, né? Porque eles estão com pressa, não. A gente tá. Porque o rio vai fechar lá, né? Tô brincando. O rio não fecha, não. A gente pode pegar até de noite. Né? Tá de noite. Tá de noite. Não, tá de dia. Tá de dia ainda, de boa. Anota aqui, ó. Pega a nota aí. Eu falei pra você segurar a nota na mão, ó. Passa pro tio aí, ó. All set? Thank you. Já foi, filho. Já foi. Coloca tudo aqui dentro agora. Vamos ver o elevador? Certa o elevador lá. Segura lá o elevador. Segura o elevador ali, ó. Elevador. Vamos, é. Segura aí pra mim. Joga aqui dentro a sacola também. Bye, bye. Bye, bye. Eu vou ficar aqui, tá? Pode ficar, não? Posso ficar, não? Pronto. Enfim, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui, que já tá muito comprido. E o próximo vídeo vai ser na nossa pescaria. Que eu vou fazer junto com o Nicolas agora. A gente vai fazer muita diversão. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau.